Música Reunidos na Assembleia Legislativa, executivos municipais de todo o Estado participaram da terceira marcha gaúcha dos prefeitos. Eles pediram a ajuda do Palácio Piratini para fechar as contas de 2013. Dos 495 municípios gaúchos, 476 estavam representados. Segundo a maioria dos executivos, a grave situação financeira que atinge as prefeituras pode causar corte no salário do funcionalismo e até a paralisação de serviços essenciais. Cerca de 30% dos municípios poderão ter problemas para fechar as contas no final do ano. Para suprir demandas como saúde e educação, alguns estão deixando de investir em infraestrutura. Eu, para pagar a folha de pagamento agora de outubro passado, fiz uma ginástica muito grande segurando os credores, esperando que em novembro e dezembro a receita reaja para poder fazer frente aos credores. Nós temos buscado, através da gestão, buscar outras fontes de recursos, principalmente aquelas que cabem ao município, como ISS, TBI, IPTU também. Mas, na verdade, a diminuição que houve de alguns repasses, tanto do governo federal como do governo do estado, tem prejudicado na realidade os municípios. O prefeito de Tapes disse que a crise pode causar, inclusive, complicações com o Tribunal de Contas. A situação é grave, como quase em todos os municípios do estado. Na verdade, a saúde, eu acho que é o ponto principal. Nós temos uma atribuição de aplicar 15% na saúde, mas acabamos aplicando mais. Em Tapes é 26%, 27%. Temos uma herança de um hospital público, um hospital totalmente SUS, que é uma herança de vários prefeitos que me deixaram essa herança e eu tenho que tocar essa herança. O prefeito não fecha o hospital. O prefeito mantém o hospital. A pauta de reivindicações da FAMUR contém 13 itens, que foi entregue ao governador, mas os principais pontos é o acréscimo de 100 milhões no repasse para o transporte escolar e um auxílio emergencial de 200 milhões para os municípios. Os municípios gaúchos vivem a pior crise financeira, eu diria, dos últimos 40 anos. Com a Constituição de 88 e nos últimos governos foram atribuídos aos municípios uma série de encargos. Desde que nasce a pessoa, a criança, vem a creche, vem a educação infantil, vem o ensino fundamental, vem depois o emprego, vem a habitação, vem a saúde. Então esses encargos aumentaram e ao mesmo tempo os recursos dos municípios vêm diminuindo ano a ano. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios foi enfático ao responsabilizar o governo federal, estadual, além do legislativo das duas esferas. O problema que hoje foi abordado aqui pela FAMUR é o mesmo de Sergipe, de Pernambuco, do Amazonas, de Minas Gerais, São Paulo, todos têm o mesmo problema estrutural. Os municípios do Brasil, os 5.568, estão nessa situação. Basta ver que hoje eu perguntei quem está cumprindo ou poderá chegar ao final do ano cumprindo com as determinações. Nenhum levantou a mão porque todos, literalmente, estão numa situação pré-caótica. Depois da tarde de debates no auditório Dante Baroni, os prefeitos seguiram em marcha até o Palácio Piratini, onde foram recebidos pelo governador Tarso Genro, que prometeu examinar as contas do Estado e fazer o possível para atender as demandas. No dia das 13 questões ali que os prefeitos colocaram, mais da metade delas estão sendo encaminhadas já. As demais questões que implicam em recursos, nós temos que avaliar a evolução da nossa arrecadação até o fim do mês de novembro, daí nós vamos ter a perspectiva do ano para verificar em que medida nós podemos ajudar os prefeitos, que esse é o principal problema deles, né, a pagar o décimo terceiro. Mas alguma ajuda nós vamos dar. Entregue nesta quinta-feira ao governo gaúcho mais um documento contendo resultados das investigações da Comissão Estadual da Verdade, que iniciou os trabalhos em setembro do ano passado. Em abril do próximo ano, o relatório parcial das atividades será enviado à Brasília com fatos novos e a sistematização de informações já conhecidas. O segundo relatório parcial da Comissão Estadual da Verdade revelou os casos investigados em um ano de trabalho, especialmente no período entre março e setembro deste ano. Entre os destaques estão o caso das mãos amarradas, como ficou conhecido o episódio da morte do sargento Manuel Raimundo Soares em agosto de 1966, e a repressão aos grupos clandestinos de resistência e oposição à ditadura militar, de abril de 1970 a janeiro de 1973, que resultou em mais de 200 prisões. Há fatos novos, mas o mais importante que os fatos novos é o que não é novo, mas organizar o que as academias sabem, o que as pessoas viveram sabem e o que a opinião pública não conhece ainda. Para o governador Tarso Genro, o objetivo principal da Comissão da Verdade é evitar que novos casos ocorram no Estado. Trata menos de descobrir fatos novos, que já são de conhecimento em toda a sociedade, de historiadores, de investigadores, mas de ter documentos formais que registrem o que aconteceu, você criar dentro da estrutura estatal e na sociedade uma visão de que o Estado tem que assumir a responsabilidade plena pelos seus atos, os atos dos seus agentes, e criá-lo uma cultura de defesa dos direitos humanos para que aquilo que aconteceu não mais se repita. Tarso Genro também comentou sobre uma possível revisão da lei de anistia. Quando você fala da lei de anistia, não é de reescrever a lei, de fazer uma nova lei. Isso é um debate manipulatório, na minha opinião. Essa decisão do Supremo, que acha que a lei de anistia se aplica a quem matou e torturou pessoas indefesas, não tem acolhimento em nenhum diploma internacional, não tem acolhimento em nenhum tipo de Estado de Direito Democrático, e um dia ainda o Supremo vai revisar. A Comissão Estadual da Verdade colheu 50 depoimentos de vítimas e testemunhas. Duas pessoas presas fora do Brasil devem ser ouvidas nos próximos dias, mas os nomes não foram revelados. O governo federal anunciou hoje medidas para fortalecer entidades filantrópicas de saúde em todo o país. O setor tem 1.800 hospitais e realiza 41% das internações do SUS, além de responder por 37% dos leitos da rede pública no Brasil. Com as medidas de hoje, nós consolidamos a superação de um modelo defasado de pagamento para as Santas Casas, que é o modelo da tabela SUS. Nós já viemos começando isso em 2011, quando ampliamos o incentivo. Em 2011, o Ministério da Saúde colocava cerca de 300 milhões de reais por ano para as Santas Casas, para esse incentivo de qualidade, o incentivo de contratualização. Esse ano de 2013, nós já temos mais de 900 milhões, ou seja, mais de três vezes já subiu o incentivo. E agora, com essas novas medidas, a estimativa inicial é de 1,7 bilhões de reais, já no ano que vem, 2014. Isso supera o modelo defasado da tabela SUS e consolida um novo modelo, que é o de contrato de gestão, contrato de qualidade entre o Ministério da Saúde, os secretários estaduais de saúde, os secretários municipais de saúde e o Hospital Filantrópico Santa Casa. O presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul afirmou que a medida é um passo importante para a saúde das instituições. Conforme Júlio Dornelis de Matos, as dívidas do setor no Estado somam 1 bilhão e 200 milhões de reais, sendo que 600 milhões correspondem a tributos federais. O polo espacial instalado no Rio Grande do Sul pode consolidar uma nova cadeia produtiva no segmento de tecnologia de defesa e segurança. Em seu primeiro projeto, está desenvolvendo um microsatélite militar para fins de comunicação e monitoramento, que deve começar a ser produzido até o final do próximo ano. Este é o tema do Frente a Frente desta quinta-feira. O entrevistado é o diretor de tecnologia da AEL Sistemas, Marcos Arendt, que fala sobre o projeto do satélite de pequeno porte, bem como do funcionamento do polo espacial gaúcho. Para entrevistá-lo, foram convidados os jornalistas Hamilton Belmonte, repórter do jornal NH, Eduardo Silveira, coordenador de produção da rádio FM Cultura, Tércio Sacol, jornalista especialista em economia e professor de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC. No programa, Marcos destaca o potencial de desenvolvimento tecnológico no Estado. Nossa mão de obra aqui local, em termos de capacitação técnica, é diferenciada. Eu acredito que justamente nós temos então essa visão, o Estado tem essa visão, que nós temos a mão de obra capacitada, temos aqui no Estado então essa formação diferenciada, precisamos realmente apenas de uma orientação para que toda essa capacitação venha dar vazão à propriedade intelectual, ao desenvolvimento tecnológico. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. A reprise acontece no domingo, às 9 da noite, pela TVE. Veja a seguir. Morre em Pelotas, ilustrador Renato Canini, considerado o pai do Zé Carioca.